e fala galera dos milhões fala pessoal live e o mais uma live dos milhões aqui com vocês estamos com o nosso time estamos com o bruno levy nosso gerente de marketing mais uma vez com a gente né bruno sempre presente aqui pessoal e aí como é que estão e também com super especialista um dos maiores nomes do sr no brasil esse o técnico Guilherme vence aqui com a gente né Guilherme e aí pessoal tudo bem prazer estar de novo aí na live com vocês o Guilherme já fez uma live com a gente de sr para e-commerce né e a live foi fantástica galera gostou bastante ele que já trabalhou com os maiores e com esses do Brasil falando de Magazine Luiza americanas e coisas desse nível é e sabe tudo ali na parte de tecnologia do site a parte do mais técnica mesmo então hoje eu tenho certeza que vocês vão aprender muito é como que tá aí galera o som tá legal tô conseguindo ver como é que estão as coisas o Ciderlei tá com a gente sempre toda live né Ciderlei a Bianca também sempre com a gente o Lucas também Lucas HD acompanhando como é que tá aí vamos mandando no no chat se vocês estão conseguindo escutar a gente bem se a câmera tá boa como é que estão as coisas hoje eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa que vai ser o diferencial no futuro do SEO porque a gente está vendo que cada vez mais o Google tá enxergando essa parte de autoridade como um dos grandes fatores de ranqueamento então a gente se preocupando com isso já com o resultado que vocês vão ter no futuro chamamos o grande especialista Guilherme Vensky que montou não só uma apresentação fantástica com conteúdo muito legal para vocês mas também uma surpresinha né para quem ficar aí na live para quem assistir é que vocês vão conseguir ter o material gratuito que é um material de muito valor né é um checklist na verdade eu vou deixar ele falar um pouco mais para frente mas a gente vai dar uns cinco minutinhos aqui pessoal sobre para galera entrar e tal a gente compartilhou em todos os lugares que a gente tinha né a gente compartilhou nos e-mails então até o pessoal abrir o e-mail clicar no e-mail demoram os minutinhos então a gente vai ficar aguardando um pouco aqui a gente compartilhou no Facebook no LinkedIn no Instagram nas comunidades todo lugar vamos lá como é que estão as coisas aí Guilherme fala um pouquinho assim um breve resumo do que que a gente vai falar hoje hoje a gente vai falar sobre autoridade confiabilidade e alto e autoridade pela pela web né tudo que o Google tem tem falado ultimamente no no guia deles e tem tudo a ver com SEO tem tudo a ver com marketing digital e é super importante esse ponto é uma novidade então é sempre legal tá bem atualizado aí coisas frescas pô muito legal manda aí no chat galera quem já sabe o que que é o EIT manda assim é eu conheço ou eu não conheço eu sei ou eu não sei só para gente ter um termômetro se vocês já ouviram falar sobre o que é isso é a gente sabe que é um termo técnico a gente sabe que é uma coisa que ainda novidade é mas o mais legal é as as formas de lidar com isso elas não são necessariamente estão técnicas né Guilherme existem coisas que são técnicas mas existem coisas também que você pode fazer dentro do seu conteúdo dentro da sua boa análise de links ali né Guilherme e isso é o Google preza muito pelo conteúdo e isso reforça mais ainda essa essa esse discurso deles e levar um bom conteúdo para o usuário claro que existem alguns itens técnicos que podem ajudar a Google reconhecer teu site exibir isso para o Google para o Google exibir isso nas páginas de resultado de busca para o usuário né quando o usuário faz uma pesquisa ali no no site então é é tudo em volta de conteúdo isso tem muito a ver também com autoridade de sobre o assunto né que a pessoa tá buscando informação que o usuário quer ler exatamente e quais são os tipos de mercado que mais são afetados por isso a gente sabe que no longo prazo vão ser todos né mas o Google já tá testando isso em alguns quais foram as principais atualizações que tiveram que afetaram mesmo ali alguns mercados é basicamente eles chamam de your money your life né são sites do segmento médico financeiro do direito então são assuntos que são bem técnicos são bem é existem autoridades no assunto que exigem uma uma confiabilidade muito maior é e confiança sobre o que o que eles estão falando então o Google tá prezando tá testando esse esse tipo de conteúdo esse tipo de ser esses tipos de sites antes para abrir para abrir a porteira né praticamente exatamente então por enquanto está afetando mais esses mercados your money your life é seu dinheiro sua vida né então os mercados que realmente afetam é os aspectos mais básicos ali da da nossa pirâmide né é social então assim é né coisa relacionada à saúde é coisa relacionada a finanças mesmo e relacionamento né isso e tanto que o Google tava lançando uns tempos atrás aquelas atualizações do Google medic né o pessoal do Google não não gosta que que essa atualização seja seja chamada assim mas a comunidade tava tava bem é especulativa sobre seriam uma atualização de algoritmo de fato e isso tem tudo a ver também com com esse assunto de EIT também sim olha o pessoal deu bastante feedback aqui muita gente falou aqui não conheço não conheço já ouvi falar não conheço então poucas pessoas conhecem mas vocês vão aprender tudo sobre EIT hoje aqui pessoal e como isso vai ser importante para ser hoje vocês é isso mesmo galera a gente sabe que o nosso nosso ponto novo é tem coisas que são muito importantes né então alguns mercados que já foram super afetados a gente já viu sim até alguns clientes nossos que do dia para a noite com essa atualização foi foi pego totalmente de surpresa né ele é e e e afetou vários sites vários sites e existe todo um trabalho que precisa ser feito para conseguir voltar ao que era então assim alguns dos sites eles só estão não conseguindo voltar aos mesmos resultados agora outros ainda nem conseguiram voltar então é um trabalho que precisa ser feito com bastante cuidado e por isso que a gente resolveu dar um enfoque bem grande nessa live e traz um super especialista né é um cara que já trabalha com isso é não conheceu há muito tempo mas desde que saiu é já vai acompanhando ali dentro dos fóruns dentro das coisas e testando o que pode ser feito para conseguir voltar a ter os resultados que é o Guilherme vence né Guilherme isso também é é super legal falar sobre esse assunto como é uma novidade então é claro que é muitas coisas ainda estão sendo testadas mas é alguns pontos já já servem de grandes dicas aí boas estratégias para para todo mundo aproveitar boa é teve uma pergunta aqui né do will develop é como as atualizações vão afetar as lojas online pois o conteúdo é minúsculo perto de blogs e weeks a gente vai falar um pouco sobre isso também sim é o os e-commerce basicamente não não são tão afetados nesse momento e promete não serão por conta do do segmento né é claro que existe um grande foco de você levar conteúdo para o usuário é por mais que seja um e-commerce mas são são fontes muito é é o foco do 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 site né você tá focando você o objetivo do site é vender o outro outro é é você informar o usuário de uma informação super técnica super é às vezes até impacta na na vida da pessoa no sentido de saúde é a situação financeira então é existe essa essa diferença é nesse nesse sentido boa maravilha bom então vamos lá vamos começar o conteúdo galera já temos sete minutos aqui que a gente ficou enrolando aqui pessoal entrar já temos mais de 100 pessoas online aqui com a gente então guilherme é a gente preparou nessa apresentação o guilherme trabalhou bastante isso e agora é a gente compartilhar com vocês esse conteúdo você consegue compartilhar aí né e o seu áudio ficou opa como você compartilhar deixa eu ver aqui tá beleza vamos lá só um minutinho galera galera que a gente vai compartilhar e aí a gente vai perguntar para vocês como que tá tá tudo certo tá conseguindo ver isso aí a gisele perguntou aqui boa falou aqui boa noite pessoal perdi muita coisa não gisele a gente tava fazendo só um aquecimento zinho e o conteúdo vai começar agora então se prepara aí que vai ter muita coisa boa isso aí bom o guilherme já compartilhou aqui já deu até um spoiler zinho ali né que vai ter pra frente mas vamos lá galera então o que é o que é e e e e como utilizar esse conceito para arranquear no topo do guilherme vamos lá então o basicamente a apresentaçãozinha que a gente já fez aqui o caio eu e o Bruno participando dessa live hoje e o que a gente vai ver repassar o que é o que a gente viu nessa introdução aí até para quem não 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 tava na hora que chegou que a gente começou a live então vamos fazer um 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 recap do que que a gente vai ver o que que é o 8 dicas para sobre sair em autoridade que vai ter um checklist gratuito para vocês depois poder salvar esse checklist e fazer e ver depois vocês é com o site de vocês ver item aí tem o que otimizar e o que fazer a gente vai ver também algumas estratégias de link building press release e de conteúdo né para ajudar nessa questão de autoridade relevância e confiabilidade e vamos ver também alguns fatores técnicos que melhoram a rastreabilidade e evidenciam conteúdo por mais que não seja o foco dessa dessa atualização do guia de qualidade de conduta do google isso daí é a fatores técnicos ajudam a você mostrar o teu site para o google para que ele seja mais rastreável e que ele leia melhor o teu site boa olha só galera não passa o slide ainda não espera um pouquinho olha o tanto que esse conteúdo é importante e eu queria já pedir para vocês aqui enquanto vocês tá começando ainda nesses primeiros minutos que vocês compartilhassem essa live com o pessoal então quem vocês acham que precisa assistir compartilha no whatsapp manda o link lá do do youtube no whatsapp manda lá no facebook manda para todo mundo para que a gente consiga levar esse conhecimento gratuito né para o máximo de pessoas possível então a gente passa um slide só para mostrar o que a gente vai compartilhar com o pessoal no final da aula a gente preparou esse checklist passo a passo é das coisas que você precisa analisar dentro do seu site para conseguir trabalhar essa parte da autoridade né a parte da confiabilidade tanto do seu site quanto de você mesmo né guilherme é da sua pessoa ali que tá escrevendo sobre aquele assunto para conseguir continuar crescendo e galgando ali as posições no google à medida que os mercados outros mercados forem sendo atingidos por esse por essa atualização do google né guilherme exato até por experiência com quantas pessoas que com quem eu já trabalhei com até no dia a dia hoje também é algumas dicas também a gente viu que que o que que funciona melhor boa maravilha é e galera seguinte antes também de começar a gente vai começar agora mas só queria saber da onde que vocês vieram me fala aí eu sei que tem galera do curso do nil tem galera comunidade lá do nil tem galera de talvez que tá inscrita na live dos milhões só manda para a gente ter um termômetro da onde que vocês vieram aí vocês vieram também do e-mail não sei receber o e-mail da base vieram do facebook do linkedin só manda para a gente ter uma ideia de onde pablo moura tá sempre com a gente tá lá no curso né pablo mais uma vez muito obrigado pela presença cederlei também vamos lá galera manda para a gente aí ó júnior veio do instagram hugo soto pesquisa google é boa e mail marketing facebook aluno do curso é de o que eu vou ligar é maravilha galera vamos lá então bora compartilhar esse material com o pessoal e quem tá cadastrado na live dos milhões ou quem tá nos nos cursos e tudo mais no curso do nil vai receber esse material beleza então não se preocupe a gente vai compartilhar toda apresentação quanto esse o link para vocês receberem é e enviar o replay também mas quem ainda não tá cadastrado cadastre se na live dos milhões o bruno vai compartilhar aqui no chat o link para vocês receberem né toda semana tem lives como essa com conteúdo exclusivo totalmente gratuito então é se cadastrem aí só colocar o nome e-mail que a gente é vai compartilhar toda semana assim os próximos as próximas aulas também e sempre enviar o replay e a análise aqui o o powerpoint que a gente criou e também os materiais gratuitos que a gente cria para para lá beleza então bora lá guilher vamos lá é então o que que é o EIT né o EIT é se você for ver somente a sigla é expertise authority e trustworthiness então traduzindo é o expertise né que é o conhecimento sobre o assunto é autoridade sobre sobre aquele assunto sobre aquela comunidade que fala fala sobre aquele tema e a confiabilidade é de tudo isso é o google até trouxe esse essa atualização do guia de política deles é não chega a ser uma atualização de algoritmo diretamente mas é algo que eles estão prezando muito é no nos últimos tempos e isso é traz em sites de estratégias de marketing digital desse ou que a gente pode utilizar para se beneficiar e trazer a marca é para os melhores resultados do das páginas de pesquisa do google e trazer resultados em cima disso né seja com visita com lead com venda é no final da da conta das contas né no final do funil então essa essa atualização do do guia de práticas guia de de conduta do google ele preza por esses três tópicos então se a gente for ver é como a gente já viu a expertise é sobre o é o conhecimento técnico sobre aquele assunto sobre aquele tema a autoridade é o quanto aquela aquele blog aquele site que ele domínio é é reconhecido é respeitado né naquele nicho e a confiabilidade a reputação é sobre aquele tema né sobre aquele aquele segmento então tudo isso acaba acaba girando entre eles né é muito legal que isso não só do blog mas também do nome do autor né nem a pessoa que está escrevendo certo exato tem toda uma relação é do autor que tá fazendo uma uma publicação depois a gente vai ver ali um pouco mais para frente que é é tem toda essa sinergia do autor da marca do blog do domínio então é são vários fatores que acabam interligando entre eles boa e a gente pode ver aqui também que nessa mudança nessa digamos nessa reconsideração do do google sobre esses três é pilares né por isso assim dizer alguns sites algumas marcas é tiveram a quedas e tiveram melhoras né no no na sua quantidade de visitas né então por exemplo a gente vê de uma maneira global é sites como o próprio youtube é meio clinic pop sugar medical news today eles tiveram melhor é o health online todo eles tiveram uma grande melhora na na quantidade de visitas e e por que que a maioria desses é desses sites que estão aparecendo nessa lista são de do do meio da saúde né do do meio médico né é porque um tempo atrás teve uma atualização do algoritmo de fato do algoritmo como ele ranqueia é e fatores que ele considera é para fazer o peso no posicionamento e o o meio médico o segmento de saúde foi um que eles mais testaram foi o que mais acabou tendo impacto nisso a comunidade chamou esse essa atualização entre aspas de google medic tanto que o próprio google não não gosta que seja chamado dessa forma porque de fato existe uma grande relação com o iti só que é o segmento de saúde foi o mais é impactado nesse sentido claro que a gente consegue ver ali por exemplo a amazon que também acabou se beneficiando mas é existe uma grande relação do meio médico aí muito mais forte olha que ele em time fitness né comercial você tinha novecentos e vinte e três acessos do nada foi para oitenta e quatro mil em menos de um mês a diferença é muito grande né então é realmente eles fizeram a coisa certa estavam fazendo já a coisa certa e o google reconheceu isso né então isso é muito legal de ver é muito importante a gente ver esses sinais quase ganhou na loteria né quase ganhou na mega cena acumulou acumulou e saiu para ele isso aí muito bom bom vamos lá e sites que tiveram um resultado negativo né também nesse meio que existe essa grande balança né que tem quem sobe tem quem caia também então é isso alguns exemplos de sites que caíram né é claro que nessa nessa grande lista é a gente pode ver que é retail ali é a venda né o comércio foi o mais afetado e negativamente né provavelmente porque existe essa relação do que as as vezes o informações que o usuário tá buscando para se interar do assunto conhecer mais e para muitas dessas buscas use como eles se posicionavam as lojas se posicionavam mas na verdade eram buscas informacionais que se a gente for ver em relação ao meio médico isso pode fazer todo sentido muito forte né muito interessante teve até uma pergunta aqui do will develop qual foi o principal ponto deles porque que isso ocorreu porque eles saíram de 923 para 84 mil não tem nada confirmado mas a gente trouxe aqui na apresentação alguns itens que podem ajudar nesse nessa nessa melhora também de posicionamento então a gente vai passar por esses pontos boa vamos lá vamos lá então quais são os sinais é em páginas e sites é de acordo com esse guia esse guideline do google né é claro que eles mostraram muito eles falaram muita coisa sobre sobre esse eit né sobre é a expertise autoridade e confiabilidade de maneira geral mas também é existe no detalhe o que que pode ser o que quais são esses sinais que a gente pode inferir a partir disso então como exemplo trazendo o meio médico é geralmente eram resultados que eram escritos por autoridade no assunto seja sobre uma pessoa ou por uma organização né seja a utilizado um a persona né o próprio médico falando sobre aquele assunto ou um próprio laboratório por exemplo falando né então é existe essa relação de é se o autor é uma pessoa é um médico de fato é uma autoridade naquele assunto né é uma uma pessoa que tem uma uma confiabilidade e expertise naquele assunto ou a própria organização como um todo porque muitas vezes é que é como a gente fazer o paralelo com sites de portais de notícias sites de notícia existem colunistas né existe o fulano de tal ele pode ele ele fala ela existe a coluna dele mas muitas as notícias também que estão no mesmo site no mesmo domínio é por exemplo o próprio portal que se posiciona ele não expõe o jornalista de fato então existe também essa essa relação pode ser tanto a pessoa quanto a organização como um todo a outro item que a gente viu nesse é em um conteúdo medicinal que que faz toda a diferença e que é um sinal disso são é o chamado freshness do google né essa atualização com frequência né há muito tempo o google fala dessa atualização com com grande periodicidade e e esse item também é muito importante no no eiti então esse é esse conteúdo atualizado com frequência com conhecimento científico é acurado é soma toda essa relevância daqueles três pilares para para esse item também por legal isso já tá respondendo outra dúvida aqui do will developer que tá bem engajado com a gente que ele falou realmente o google validará agora em diante né sobre os conteúdos mais atualizados e não os que estão há mais tempo no ar por conta dessa atualização com certeza é por exemplo é como você pergunta é perguntar é vou fazer um exemplo é bem abrangente mas talvez talvez faça é sentido para essa relação é como é por exemplo se fazer uma busca por voz e perguntar é como é que está o tempo hoje né hoje ele tem que ele tem que fazer essa relação quando que é hoje né e ele tem vai trazer esse resultado mais próximo do real então o hoje é pode ser daqui é pode uma hora pode ser cinco horas atrás então sempre trazer esse resultado mais é fresco possível mais recente possível também para é que o conteúdo seja o mais é assertivo com certeza tem vários exemplos né por exemplo tendências de marketing aí você vai ver um conteúdo de 2010 2008 tava nascendo facebook então assim é realmente impacta muito ou se vê melhores ações você vai procura no google aí vai ter uma ação de uma empresa que já caiu para caramba então e sei lá vários mercados a gente consegue ver que isso faz todo sentido nessa parte da atualização frequente de conteúdo e aí a gente começa a entrar num papo também rapidamente que é assim quanto será que a gente faz mais conteúdos novos ou será que a gente mescla faz conteúdos novos mas também faz várias atualizações de conteúdos antigos dentro do nosso site claro é sempre legal é fazer um meio termo né é você ir em busca do que o usuário tá buscando do que ele tá querendo tirar essa dúvida então você responder essa pergunta dele mas também existem assuntos atemporais né que as pessoas buscam de uma maneira mais perene então às vezes como fazer um nó de gravata por exemplo não é uma busca que geralmente vai vai ter uma variação tão grande ao longo do tempo então você usar essas duas estratégias assuntos super recentes e assuntos atemporais legal mas muito bom vamos lá vamos em frente então vamos lá o terceiro item é ter uma assinatura e uma pequena biografia sobre o próprio autor então se a gente acabar analisando sites desse desse nicho o os sites mais confiáveis que é posicionam melhor também eles têm uma assinatura do médico da do laboratório do do grupo médico que fala sobre o assunto e tem uma pequena descrição a pequena biografia sobre o próprio médico especialista no assunto ou sobre organização então isso traz toda essa confiabilidade toda essa autoridade sobre aquele assunto é para página boa legal e até a bianca fez uma pergunta né como que o google vai reconhecer que talvez aquele é um médico de fato e não que a gente inventou o nome do médico inventou um crm lá para fazer isso claro existem grandes páginas que você pode falar sobre uma pessoa né uma uma página bibliográfica sobre aquele assunto e você faz e colocar links externos apontar então toda essa toda essa confiança e autoridade naquele assunto se você tiver links externos que que apontem como esse como um link é um voto de confiança na internet se tiverem links externos apontando para vocês também reforça essa esse item legal maravilha vamos lá vamos frente e por último o mais importante talvez é que o conteúdo seja original né você é falar de uma daquela maneira é maneira única que você traga aquele assunto fale sobre sobre aquele sobre aquele sobre aquele tema é sem que você copie conteúdo dos outros se ser super original você trazer um conteúdo relevante que faça e responda as perguntas dos usuários é muito bom muito bom é e aqui a gente consegue ver é é claramente né que é o exemplo desse conteúdo medicinal os links externos né até como perguntaram é por exemplo ali no existem referências sobre o assunto né links externos sobre o assunto então não necessariamente você tem que ir atrás só de links como a gente vai ver de uma estratégia de link building é você é adquirir links externos trazendo para você mas também apontar isso para fora né você é contribuir com a comunidade naquele assunto né você sabe que a conteúdo um 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 artigo científico é quanto mais a qualidade daquele 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 artigo também é a quantidade de referências que ele que ele tem então você apontar para fora também é falar é mostrar quais são suas referências ajuda muito né nesse sentido e você ter uma uma biografia ali uma pequena descrição sobre quem escreveu ali e como a gente pode ver nessa nessa print existe ali a um link para a página do do outro autor que tem uma informação muito maior muito mais rica sobre aquela pessoa especificamente né então tem até um link do do linkedin ali embaixo massa muito bom para dar autoridade né exatamente responde uma pergunta que o oswaldo fez então é assinatura e bio deve estar nos artigos publicados ou deve ter uma página no site com essas informações sobre especialista isso são são esses dois pontos você ter na página sobre quem escreveu quem autoridade naquela na sobre aquele artigo e você ter uma página falando sobre aquela pessoa é como você um autor tiver uma ele publicar vários livros sobre um assunto e você acabou publicando também um livro uma biografia sobre aquele autor então você tá falando sobre a pessoa e tá falando sobre o que ela fala muito bom e como que o at afeta o posicionamento né a gente sabe que esse jogo de cadeiras do google é acontece ao longo do dia centenas de vezes e e como é que a gente pode tirar proveito de ti para posicionar para posicionar né como é que ele afeta o posicionamento então como a gente falou é o impacto de ranking depende muito do segmento é claro que a o o segmento your money your life seja dentro de medicina finanças direito eles tendem a ser mais suscetíveis tendem a ser mais delicados né essa essa variação de ranking é para esse para esse segmento é e é claro que tem que ter em mente que não existe uma meta específica para ser acompanhada né não é a vamos ver só visita visita é um indicador você utilizar outras ferramentas externas como a gente vai ver ali mais para frente que existem outros outras métricas que você pode utilizar não não existe uma definitiva mas existem indicadores que você pode utilizar para ter uma ideia do que que está acontecendo legal muito bom e o terceiro um terceiro item aí são os sinais do autor e da marca mensurado pelo google né então se você for por exemplo o google trends e procurar o google trends ele não é um ele não vai ele não vai exibir a mensuração de volume de busca mas ele vai falar sobre a o índice de interesse do usuário por aqui a por aquela determinada palavra chave então se você utilizar por exemplo buscar no google trends por exemplo falar sobre laboratórios medicinais colocar o nome de um laboratório ali você vai conseguir também ter uma ideia de quanto que tá esse índice de é de interesse do usuário então é legal para também é um termômetro de como é que tá isso daí também massa muito bom e diretamente como a gente já falou não são fatores técnicos que acabam influenciando nessa nessa questão do EIT mas existem itens que valem a pena ser otimizados para que melhorem essa visibilidade da sua marca do teu site no para o google que isso reforce é todo esse é todos esses pilares da da confiabilidade e expertise do teu site e de novo o conteúdo tem que ser original tem que ser de qualidade e de conteúdos que as pessoas buscam que as pessoas querem saber é responder ali a intenção por trás da busca né exatamente muito bom e então agora vamos ver estratégias né como é que a gente pode aproveitar de fato esses sinais esses indicativos que a gente viu do EIT para para sua estratégia de marca é começar rapidão volta um pouquinho aí só um slide é conseguiram entender pessoal manda aqui para gente nos comentários só para gente ver se realmente ficou claro para vocês o que tá qual que é essa atualização como que é essa essa mentalidade aí por trás da dessa dessa nova parte aí do SEO né do EIT que é muito importante ficou claro a gente tá tá anotando as dúvidas a gente vai responder todas ao final mas só para ver se tá bem certo queria ter um termômetro de vocês para ver se tá certo se ainda tem uma dúvida muito latente sobre o que é exatamente o EIT e como que a gente consegue trabalhar porque agora a gente vai no passo a passo das estratégias para conseguir gerar tráfego com com o EIT né para conseguir não ser afetado talvez negativamente ser afetado positivamente quando tiver uma nova atualização do Google ou quando essa parte da autoridade né da expertise chegar no seu mercado então isso é muito importante e vamos lá ver se vamos lá parece que tá tá ótimo ó vamos lá nada ficou claro perfeito então vamos lá vamos em frente bora lá então a primeira estratégia é de link building então compra é a link building a gente chama que é para você adquirir links externos apontando para o teu site como essa toda essa relevância desse link que aponta para você é super importante para esse ou é uma estratégia bem consolidada e bem pensada é pode ajudar também nessa questão de EIT então o que que é o vamos vamos pensar numa estratégia de link building o ponto vamos ver passo a passo é o primeiro primeiro item o primeiro passo de você parar para pensar é dentro do seu segmento né quais são quais são os sites quais são as páginas com com alto valor né que você queira que é em que você queira ter link né com quais são esses sites quais são esses esses portais né quais são esses blogs então você pode ver a partir disso fazer uma análise é utilizando dois indicativos né duas métricas ali para você filtrar essas essas suas possibilidades onde você quer ter link você pode utilizar o Domain Authority e o Page Authority nesse caso né depois a gente vai ver algumas ferramentas que pode utilizar mas basicamente esses dois itens eles vão ajudar muito a você a a a filtrar essa tua lista é de considerações é no segundo momento produzam conteúdo antes de você partir né de fato para é você distribuir esse esses contatos para é é angariar esses links é produzam conteúdo único de qualidade que seja informativo coisa que a gente a gente me comentou aqui ó ó que seja um conteúdo original seja um conteúdo super informativo para o usuário que responda as perguntas deles então é produzir esse conteúdo de qualidade vai vai ajudar muito tá é então no terceiro momento quando você já tem esse conteúdo já pronto sabendo o que você vai falar como que você vai abordar esse assunto é quem são as pessoas que você quem é que você quer impactar quem você quer abordar né qual o teu público né existe toda uma linguagem existe todo um termos que você tem que utilizar nesse nesse meio então é considere isso na produção do conteúdo também então a partir disso você entra em contato com o administrador do site seja com um e-mail de contato às vezes se você tem uma um contato que consegue te passar o e-mail do administrador enfim exato a gente vai passar para as ferramentas também que auxiliam nesse processo também então entre em contato com esse administrador do site fale sobre a sua proposta fale sobre o seu conteúdo e proponha essa 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 estratégia né e e o item 4 ali é super importante para você poder mensurar os seus resultados a partir disso né então utilize o link que você vai vai divulgar o teu conteúdo é ele tem que estar tagueado né então você assim você vai saber quais são os resultados quantas pessoas é leram por quantas pessoas entraram naquela página quanto tempo as pessoas leram então através desse link tagueado você vai conseguir saber exatamente se o teu conteúdo está sendo efetivo se as pessoas estão lendo como as pessoas estão lendo enfim é super importante é essencial para a tua estratégia boa é antes de passar aí também vem a gente já fez uma live de mais de duas horas só sobre link build então também tá lá na página da live dos milhões quem se cadastrar e ver as aulas anteriores tem lá várias estratégias a gente ainda vai compartilhar mais coisa aqui mas tinha uma dúvida muito importante do will developer de novo que é o seguinte back links tipo black hat compensa a compra ou somente criado manualmente por parcerias além disso o link deverá ser seguido por conteúdo ou somente a lincagem ainda será suficiente é sempre utilize técnicas white hat né nunca utilize compra de links e é maneiras escusas de você conseguir um link né tudo isso vai ser maléfico para você todo o teu esforço que você fez até então pode cair por terra quando você utiliza os links comprados então nunca utilize exatamente a gente sabe que no longo prazo você pode ter um resultado no curto prazo né porque você tá infringindo as regras do google pode ser que você que dê certo mas no longo prazo você vai ser bem afetado negativamente né exato porque o google pode reconhecer isso seja por uma uma verificação manual ou pelo próprio algoritmo então é muito arriscado não vale a pena porque todo o teu esforço que você fez fez até então pode ser perdido com certeza vamos lá vamos em frente vamos lá então para para deixar mais visual também esse processo é qual e como que você pode fazer essa 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 tua estratégia de link building então selecione esse é o momento que você tá selecionando seus sites você pode usar ferramentas como uber suggest backlinks que é super bacana ferramenta nova que a gente recomenda muito e outras ferramentas que também dá para ver backlink né seja sem rush hrfs você vê manualmente com às vezes com plugins o google chrome também é consegue mostrar essa informação então através dessas ferramentas você vai encontrar o os seus canais de divulgação e através de métricas métricas delas você vai conseguir filtrar esses resultados e encontrar as melhores oportunidades boa só uma dúvida rápida que é importante aqui do meu web vídeo link tá guiado que você fala é o tem isso a gente vai ver ali vai ter uma dica quentíssimo sobre isso e sim é utm é source tem várias especificações que podem utilizar mas é isso sim boa manda ver manda ver vamos lá então o segundo item produzir um conteúdo de qualidade o terceiro item é você entrar em contato com o site então fica até recomendação dessa dessa ferramenta que é o vala norbert que ajuda muito a você encontrar esses contatos do do site para você conversar com os administradores quem é poder poderia auxiliar nesse processo de divulgação e o quarto item taguear o link para ser utilizado no texto é claro que você pode utilizar linkagens internas para criar um universo muito mais com si é conciso e coerente sobre aquele assunto mas se utilizar um link é tagueado vai vai a você vai conseguir mensurar isso muito melhor muito bom e essa é a dica é como é que você tá taguei é um link né então é essa ferramenta do google que é o campaign url builder é ela é gratuita qualquer um pode utilizar e apenas preenchendo alguns campos você já consegue ter a sua rl tagueada né você pegar uma página do do de um post de um sobre um assunto que você escrever você pode utilizar nela para taguear que basicamente é você tem que acessar o rl builder e no campo o website url você insere o link que você vai divulgar do post da página que você vai utilizar é na tua estratégia de link building e então preencha o o campo campaign source de acordo com o nome da campanha né então você pode utilizar o nome da campanha que você que você quiser ali é claro que isso vai ter todo tudo especificado dentro do gias vai conseguir ver ele separado mas tem em mente qual que é o nome da campanha você poder se organizar melhor nas informações é existem outros campos que você pode preencher para deixar cada vez mais detalhado é é o é a melhor opção sempre preencher da da forma mais completa possível para você ter essa segmentação essa é essa análise de de dados muito mais estratificada muito mais é é detalhada para você saber os resultados mas com campanha sorte já te dá uma visão simples para você é saber como é que tá indo tua estratégia de link building legal e até uma pergunta da joice santos como que o tagueamento funciona nesse contexto como que ele vai ajudar é quando a por exemplo você coloca pega esse link tá guiado e usa na divulgação né do do teu post é as pessoas que entrarem por aquele por exemplo você publicou é um fez uma campanha com um portal de notícia esse link todo tá guiado a pessoa que clicar naquele naquele link e acessar o teu conteúdo você vai conseguir saber todos os dados de da visita daquele usuário né ele vai no google analytics vai aparecer como um usuário é de referência pelo pelo meio referência referral então você vai conseguir saber exatamente é através do tm do campanha do campanha do tm medium vai conseguir exatamente quem são essas pessoas é quais são as métricas é da visita daquela visita legal de qual parceiro digamos assim né exato muito bom vamos lá é uma campanha de press release também é muito é muito similar a estratégia de link building porque é o grande foco é você adquirir esse link né claro que o viés do do release de imprensa é um pouquinho diferente mas que é são às vezes até até canais um pouco diferentes que você aumenta o teu o teu escopo né suas suas possibilidades de divulgação então a você seleciona portais de notícia né basicamente para press release é tente ver quais são os mais interessantes para o teu nicho e desculpa te interromper mas para quem não sabe o que é press release você consegue explicar um pouco mais a produção da palavra e o conceito em si com com certeza é um release de imprensa é uma é uma nota de divulgação né quando uma marca quer divulgar uma por exemplo uma um anúncio um por exemplo um carro novo um produto novo um anúncio sobre aquela marca é é pode ser feito um um release de imprensa que é que é chamado né então vou a você você disponibiliza esse conteúdo que a que o jornalista vai publicar que vai noticiar é sobre a sua marca sobre o o seu o seu produto por exemplo é muito mais focado no no jornalismo né em si então é sempre procure encontrar é sites específicas sobre aquele nicho porque se é que nem você ou por exemplo você vê um portal de notícias super abrangente ele não não necessariamente ele é especialista sobre um determinado assunto então se por exemplo se a gente tá querendo é crescer no meio médico se existe existir algum tiver algum portal de notícias médicas procure sobre ele é procure sites desse segmento né a cada vez mais específico mais autoridade ele pode ter sobre aquele assunto né o segundo ponto sobre a estratégia de release de imprensa né é assim como todos os outros você ter um conteúdo único então se você até uma uma boa estratégia se você for divulgar em vários sites vários sites de notícia do seja do nicho ou não tenha um conteúdo único para cada um não utiliza o mesmo conteúdo e todos eles têm que ter uma grande qualidade e que seja informativo para o usuário então é grande é é o headline aí do dessa dessa ideia se você utilizar vários canais utilizem conteúdos diferentes textos diferentes é sabendo que você pode utilizar para vários canais canais diferentes e vários usuários diferentes legal então assim como no na estratégia anterior entre em contato com esses canais selecionados né buscando com essas ferramentas você utilizando é evite formulários né às vezes formulários ou quando tem um site ele tende a a ter um filtro muito grande dessa informação então se você tiver um canal mais direto com aquele com aquele portal ou utilizar as ferramentas que a gente tá indicando aqui a probabilidade do seu sucesso é muito maior tem até algumas plataformas né como por exemplo a Dino que ela também ajuda né de alguma forma ou não sim excelente e sempre utilizar o link tagueado né então a partir disso vai conseguir mensurar o resultado e sabendo né porque com esses links tagueados você vai saber se deu certo ou deu errado então você pode partir para uma segunda uma segunda campanha por exemplo otimizando os pontos que você viu de melhoria né então por isso que a mensuração é ao longo do tempo também é também importante e utilizar assinatura e linkagem e ou linkagem contextual é com a Cortex otimizada então o que que é esse item é quando você tá publicando um release de imprensa né você tava divulgando uma nota de imprensa nesses portais é coloque uma assinatura sua né sobre sobre a sua marca sobre quem tá quem tá escrevendo aquele aquele conteúdo né é que nem aquela biografia que a gente tinha dito contextualize né quem falou sobre aquilo e utilizando links internos ali no teu texto é isso ajuda também a diversificar o teu acesso porque se uma pessoa também acessou que ele leu aquele conteúdo e ela aplicou em algum link interno daquela da daquele conteúdo ela tendo para outro então você cria uma confiabilidade também do usuário com o teu conteúdo com a sua marca também né e essa Cortex otimizada é exatamente isso é o qual que é a palavra que você tá usando dentro do teu texto para linkar para outra contextual contextual exatamente então por exemplo você que tá falando sobre saúde do pé né você pode e você se você já falou sobre por exemplo tendinite e você utilizar a palavra tendinite para linkar para essa para essa outra página então você cria uma rede de contexto legal é muito bom uma dúvida se os links dentro do desse desse grande portais né ou até mesmo na estratégia de link building eles forem no follow ele também vai funcionar de alguma forma para o EIT ou não vai sim ou até a se ele for no follow ele não vai passar relevância isso não necessariamente é ruim porque você ainda tá divulgando a sua marca ele ainda é um indicativo de confiabilidade né ele não vai passar aquela relevância do de um de uma página para outra é claro que se não for no follow melhor mas se se for é se for follow melhor se for no follow não tem problema também porque tudo isso é é é o reforça o ecossistema legal então você não vai ganhar autoridade né para crescer a autoridade do seu site como um todo mas ele vai te auxiliar mostrando ali algumas referências para o Google certo exato até porque se você pensar é um site que tem digamos 95% de links follow é alguma coisa pode estar errada né as vezes é links no follow você fazer esse equilíbrio da de links follow e no follow para trazer a tua saúde do site o teu essa tua referência mais equilibrada claro que a tendência é que esses links na internet sejam 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 follow é que você passe relevância mas também não é é é não é errado você usar o no follow e não tem problema utilizar ele você receber links no follow porque você está divulgando tua marca são indicativos para o Google também que as pessoas estão falando sobre você boa legal muito boa essa dica muita gente tem dúvida né e para quem não sabe é uma tagzinha né o do follow e no follow quando é follow do follow ele passa a relevância né quando você o site que está linkando para o seu ele passa essa relevância é dentro daquele link quando é no follow ele não quer passar nenhuma relevância para você isso o link continua sendo rastrável pelo pelo Google o Google consegue chegar naquela página e só não vai passar aquela relevância de uma página para outra ele não vai considerar então da estratégia também é você pode utilizar vários canais ou seja o Samrush ou o o backlinks né do do Neo ou seja manualmente então faça essa filtragem desse conteúdo é do dos canais produz o conteúdo entre em contato com o site e taguei o link a ser utilizado é até parece super simples é mas também existe todo um cuidado todo um preparo para esse todo esse processo Boa muito bom vamos lá e vamos falar de conteúdo né a não adianta nada você ter um uma grande estratégia de de linkagem sem você ter um bom conteúdo então sempre pense o conteúdo o o conteúdo como a sua principal estratégia e utilizar essas outras outras estratégias para como suporte para divulgar esse teu conteúdo então quando você quando você está montando conteúdo levante as principais dúvidas dos usuários né sobre o que sobre o que que os usuários estão buscando o que que eles querem saber né e em cima disso você vai produzir é um texto sobre ele então utilize termos relevantes que sejam relacionados sinônimos sobre aquele termo então por muitas vezes se você tem uma uma palavra chave super super importante que tem um volume de busca altíssimo não é uma grande dúvida dos usuários mas também existem termos relacionados e sinônimos para você abordar utilize eles também porque você vai estar criando um universo de palavra chave muito mais coerente e que tem toda essa relação né então o teu potencial vai ser muito maior você está criando um um conteúdo que tem vários várias palavras que os usuários podem entender né legal e sempre utilize um um o título em uma um formato de pergunta depois a gente vai ver mais pra frente que isso pode pode aparecer para resultados diferentes no buscador né não o resultado tradicional mas quando aparecem por exemplo aquelas caixas de de pergunta perguntas diretas isso pode isso pode auxiliar também nesse processo então é sempre utilizar esse título em formato de pergunta preferencialmente né então o exemplo é quais são os sintomas da tendinite né as pessoas geralmente usam o Google como se fosse um grande oráculo né então é quais são os sintomas da tendinite então utiliza esse termo que muitas pessoas é usam né esse formato de pergunta para utilizar incorpora isso no teu no teu título também vai ajudar bastante é certifique-se que o conteúdo cumpre com o objetivo e que o soluciona essa dúvida ele está de fato informando o usuário sobre sobre aquela dúvida sobre aquela questão por exemplo quais são os as principais estratégias de marketing de 2019 você está falando sobre sobre elas ou está falando de uma forma genérica né o usuário vai preferir um conteúdo que seja objetivo que responda a dúvida dele legal e utilize assinatura com uma pequena biografia do do autor né sobre autoridade naquele assunto então a gente vai ver é mais para frente alguns exemplos também por exemplo no blog do Nil é utilizada essa biografia dele né fala sobre o Nil autoridade sobre esse assunto então explore esse tipo esse espaço né e dicas de como que você fazer uma pesquisa de palavra-chave claro que muita gente já e aí já sabe como fazer uma boa busca de palavra palavra-chave mas nunca é nunca é demais você falar sobre e ferramentas que podem ajudar nisso né o Ubersuggest é uma um grande exemplo disso e outro bom também é o Answer the Public o o Answer the Public ele já já até se você colocar algumas palavras não exatamente no formato de pergunta ele já vai montar combinações então em conjunto com o Ubersuggest também você pode ver qual o volume de busca dessas dessas queries né dessas buscas pô muito legal e a gente já até fez algumas lives já ensinando sobre como fazer isso né então quem ainda não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube pode se inscrever que vai receber as notificações das próximas lives mas quem quiser ir no feed ali dos vídeos vai conseguir encontrar as outras lives que a gente falou sobre pesquisa de palavra-chave sobre criação de conteúdos otimizados também que eu tenho certeza que vai ajudar nesse processo vamos lá boa legal e o exemplo o exemplo que que a gente traz aí o Niu utiliza no blog e outros sites por exemplo da comunidade da SEO também utilizam né sobre o autor ali então a Mary Haynes ou Hamlet Batista também utilizam no Search Engine Land no Search Engine Watch utilizado essa essa grande oportunidade de você falar sobre o autor e sobre a marca muito bom e quais são os fatores fatores técnicos para melhorar a visibilidade visibilidade e rastreadibilidade e evidenciar o conteúdo é claro que a gente passou por três estratégias ali super importantes de você utilizar de serem vistas com grande cuidado e carinho mas também existem fatores técnicos que ajudam a melhorar essa leitura do teu site pelo Google para que ele entenda melhor o conteúdo que tem naquela página sobre o que você está falando o primeiro deles é o dado estruturado né são o dado estruturado para quem nunca sabe ele é como se fosse uma uma marcação no teu código HTML que evidencia algumas informações é hoje a maneira mais simples e mais eficiente de você utilizar dado estruturado é utilizando o JSON-LD então é um script que você coloca em qualquer lugar na tua sessão body do HTML com evidências evidenciar algumas informações e esse tipo de marcação de dado estruturado existem centenas de tipos de marcações de autor de blog de qual é a marca quando que foi publicado qual que é o o autor a organização quais são as keywords quem publicou é infinitas possibilidades e muitas delas você pode usar em combinação então usando até o próprio validador do de esquema markup né de dados estruturados do Google você pode conferir se está correto ou não então explore essa essa oportunidade de dados estruturados porque também quando o usuário faz uma busca isso pode utilizar pode fazer com que essas esses resultados diferentes além do resultado tradicional né o snippet mostrando teu site outros tipos de resultados podem dar mais visibilidade para você e não necessariamente você tem que posicionar na primeira posição daí muito bom mandei no chat ali essa ferramenta para testar dados estruturados do Google boa outra dica são as heading tags né as heading tags para quem não conhece são marcações no código HTML que elencam a importância de alguns termos na página sobre o que você está falando então essas ele vai do 1 ao H6 basicamente é o mínimo que você tem que utilizar até o H3 né e você faz essa estrutura lógica sobre o que que é aquela página então o H1 é sempre uma por página que vai dizer qual que é o tema principal sobre aquela página e do H2 são subtítulos H3 podem ser parágrafos então você consegue montar uma hierarquia de informação da tua página e isso pode ajudar muito para tipos de exibições diferentes seja para Quick Answer Box do Google que é aquele resultado em cima que tem aquela quando o usuário faz como se fosse uma pergunta ele já aparece já a resposta em cima o Knowledge Graph que tem sobre a marca sobre determinado assunto na lateral da busca lista de passo a passo lista de top 10 top 3 top 5 que também aparece no topo do resultado da busca e People Also Ask esse tipo de resultado não é tão visto em português ainda mas em inglês é super utilizado e não tem porque o Google deixar de exibir esse tipo de resultado para português também então é uma grande oportunidade então esse box de People Also Ask são perguntas relacionadas a busca que você fez então expande essa o que que outros usuários estão buscando então expande essa possibilidade boa me tira uma dúvida essa imagem como é que você pegou ela foi com o plugin foi com a ferramenta como foi? foi com o plugin foi com o plugin web developer que você pode pode utilizar pode ver de uma maneira muito mais visual é um plugin para o Chrome web developer web developer e assim você consegue ver ela mais visualmente então é isso é como se fosse um um resumo do teu código né do teu HTML inteiro de como que está a marcação de heading tags fica muito mais visual muito mais simples de você ver boa muito bom é interessante até para analisar os conteúdos concorrentes também exatamente é muito bom é uma grande oportunidade e por último sempre utilizar o o ambiente HTTPS né o HTTPS é um grande indicativo de que o site é seguro que as informações do usuário é encriptada não corre o risco dela ser é vazada hackeada de qualquer forma e o Google tem uma preferência pela versão HTTPS a gente já já viu em atualizações antigas que essa preferência está sendo priorizado nos resultados de busca até porque se você é geralmente se você utilizar é se tentar acessar uma página só HTTP no Google Chrome que é o o o navegador mais utilizado hoje na internet o se você acessar uma página HTTP versão HTTP o Chrome vai exibir uma mensagem de que aquela página não é segura e se você quer realmente de fato acessar ela o usuário comum a maioria dos usuários ele não não vai entender o que está acontecendo então ele pode voltar nessa página quando ele está fazendo uma busca acessou uma versão HTTP ele vai ele pode voltar isso vai gerar uma taxa de rejeição então é até uma maneira de você acabar não recebendo aquele acesso do usuário então utilize sempre a versão HTTPS como padrão do teu site então se diga diga tem até uma pergunta do canal mãe que viaja que fez foi o seguinte meu site está aparecendo não seguro e nunca tinha aparecido antes então é por causa do HTTPS? é muito provável que seja por causa disso tem que verificar se a versão HTTP do teu site está fazendo redirect para a versão HTTPS se está HTTPS mas ainda está apresentando esse erro tem que verificar com o servidor com o teu fornecedor do do serviço se aquela se o certificado para aquela página para aquele para aquelas páginas estão realmente estão funcionando ok legal muito bom e uma outra dúvida Vensky aquela parte da LGDP a lei geral de proteção a dados né que vai entrar em vigor ano que vem ela também você acredita porque lá nos Estados Unidos e na Europa já está mas você acredita que isso também vai impactar bastante no IAT? Com certeza porque tudo isso acaba se resumindo a confiabilidade né aquela a confiabilidade daquele site então existem fatores ali que estão por por trás da cortina que a gente acaba não vendo no no dia a dia podem impactar sim e isso é um grande ponto sim com certeza muito bom então assim é uma coisa que pouquíssimos sites e blogs já estão preparados no Brasil para conseguir atender a isso né que essa parte da segurança mesmo dos dados das pessoas exato tem que ter um grande cuidado em cima disso sim muito bom e esse é o checklist do IAT que a gente comentou é para vocês então seguindo esses passos você pode ver ver o teu site analisar o teu site como é que ele está funcionando hoje em relação a esses itens né então o primeiro item ali posts e artigos tem conteúdo rico e ajuda o usuário então você pode ir marcando ali para saber como é que está essa essa relação é seu site está atendendo a esses itens ou não então a partir disso você consegue melhorar o teu site melhorar a tua página para ter os melhores resultados em IAT muito bom então olha para o lado pessoal esse checklist que vocês vão baixar e verificar se o seu site está ou não apto a ficar bem trabalhado né bem otimizado para o IAT né Vensk exato é uma grande assim uma maneira concisa e rápida de você analisar e ver se o teu site está atendendo para todos os itens muito bom então assim eu acho que esse checklist junto com a apresentação que a gente compartilhou aqui né são exatamente os pontos que você precisa analisar dentro do seu site para conseguir começar esse processo de otimização e chegar no nível que quando tiver alguma próxima atualização do Google tanto o seu site quanto o site dos seus clientes se vocês forem algum consultor de SEO eles já vão estar aptos a conseguir bons resultados as atualizações não vão gerar medo em você né Vensk elas vão gerar felicidade porque os concorrentes que não estão atualizados vão cair e você vai crescer exatamente então sempre atendendo as melhores práticas e fatores que podem é evidenciar melhorar essa tua é daqueles três pilares né com a confiabilidade a autoridade no assunto e expertise né então tudo isso acaba sendo um ciclo né de como que é está essa essa saúde de IT para o teu site para tua página muito bom muito bom galera ó então a gente já teve aqui uma hora de conteúdo que a gente compartilhou exatamente os passos que a gente verifica né Vensk tanto no site do Neo quanto no site dos nossos concorrentes quanto no site dos nossos clientes também para a gente conseguir crescer os projetos e ver exatamente qual que é a melhor forma de estar otimizado de conseguir trabalhar esses pontos e conseguir crescer tanto o nosso tráfego quanto a autoridade no geral para os olhos do Google e a gente tem várias dúvidas aqui ainda para o pessoal e a gente vai começar essa parte de tira dúvidas com vocês galera então baixem esse check link guardem ele com muito carinho acompanhem esses passos ali são cinco passos bem rápidos para você verificar se está ou não otimizado o seu conteúdo e o seu site para essa essa nova tendência né essa nova atualização que já está bem nítida no Google né Vensk Exatamente Maravilha Então vamos partir para perguntas e respostas aqui Caio Bora lá Bora lá Anotei algumas aqui se você quiser pegar do chat direto também é só avisar mas a primeira é da Joyce Santos e ela falou o seguinte o que o EIT muda na visão de SEO como conhecemos tem algum detalhe que define que destaca do SEO tradicional o grande destaque para o EIT é como você fala sobre sobre aquele conteúdo né você utilizar termos técnicos é falar sobre o autor é e como você dispõe aquelas informações naquela página é com assinatura é referências externas isso muda é game changer assim é é item crucial é legal e ele vem mudando agora tendo mais ênfase após as atualizações de algoritmo então recentes do Google é isso? Exatamente assim o EIT não é uma atualização do algoritmo de fato mas é são itens que servem indicadores para melhor para melhor posicionamento por exemplo por isso assim dizer né é um guia de boas práticas boa muito bom outra pergunta é do Ciderley ele falou o seguinte tem um cliente na área de nutrição o EIT afeta diretamente nesse início? vai vai afetar porque de modo geral você está falando sobre sobre saúde é do segmento médico então com certeza vai vai afetar boa muito bom deixa eu ver vou mandando aí galera tem algumas outras perguntas aqui mas vocês podem mandar também nos comentários a mãe que viaja até falou vai ter resumo dessa live é muita informação de uma vez só ela vai ficar disponível então você pode ver e rever ela quantas vezes quiser e pode mandar os comentários quem quiser pode colocar os comentários que a gente vai tirar todas as dúvidas vamos lá e o checklist ajuda bastante nisso também é boa exatamente pronto posso continuar as perguntas? manda bem vamos lá sobre o JSON-LD que você falou ali que ajuda a criar os dados estruturados o canal Shopping to Go perguntou tem alguma ferramenta para ajudar na construção do JSON-LD? tem o o guia do de marcação de dados estruturados do próprio esquema ele tem vários exemplos então é super prático e com o o link do validador de esquema do Google você consegue montar o teu o teu código e testar ali ver se está tudo ok muito bom vou mandar o link aqui de novo para vocês boa e teve uma pergunta também que eu não consegui anotar mas o pessoal fez é eu vou precisar colocar esse JSON-LD no meu site todo ou é em página por página como é que funciona isso? depende da tua estratégia né de que tipo de informação que você vai querer evidenciar geralmente são depende da marcação mas geralmente para a IAT você vai fazer uma marcação específica nas páginas de conteúdo nas de post boa muito bom vamos ver mais alguma pergunta aqui do pessoal no chat vamos ver vamos ver tem uma vai lá vai lá pessoal quando eu faço um texto para divulgar num outro site como guest post eu posso publicar esse mesmo texto no meu blog também? é bom evitar porque você pode estar causando um conteúdo duplicado senão é utilize a tag canonical né para você apontar da onde que é a original legal muito importante isso né a tag canonical boa muito bom e o canal Viver da Confeteria perguntou o seguinte o press release serve para para fortalecer a marca ou eu posso linkar para um produto ou um curso? geralmente o press release é utilizado para fortalecer a marca mas você pode utilizar o press release para falar sobre um lançamento de um produto sobre a mais específico nesse sentido também pode ser utilizado geralmente é sobre a marca mas nada impede que você utilize isso para divulgar produto e serviço também legal boa para viagem perguntou aqui essa assinatura do autor lá na bio né o final do texto ela precisa ter alguma estrutura de html específica é necessário usar alguma tag ou parâmetros padronizados para que o google entenda ela corretamente? não necessariamente como você vai utilizar ela em todos os seus posts né claro que pode variar o autor de cada matéria mas o google vai entender vai saber compreender que aquela seção é do autor não necessariamente é um tem uma tag específica porque pode variar autor em organização que você está querendo mostrar ali mas não necessariamente tem precisa de uma tag específica ali na construção daquela assinatura boa o rafael nascimento ele perguntou o seguinte quando é interessante eu usar o nofollow no meu próprio site? depende da tua estratégia por exemplo o nofollow dentro do teu próprio site você na verdade vai estar dizendo que aquela relevância naquele link não é para ser transferida para aquela outra página então você acaba isso é chamado de link sculpting né você está esculpindo a relevância do teu site internamente o teu site preferiu que não utiliza nofollow tá sempre transfira essa relevância para que essa confiança esse esse link juice né de todas as páginas escoe da melhor forma evite internamente utilizar o nofollow a não ser que seja uma página muito específica que se não queira passar relevância para evitar qualquer situação mas a priori é sempre utilize o follow legal links externos né dentro do nosso site quando que você recomenda utilizar o nofollow talvez por exemplo pessoal que trabalha com afiliados ou pessoal que trabalha sei lá algum link externo quais que você acredita que não são interessantes de passar o juice né colocar a tag nofollow sim esses de afiliados é um por exemplo né eu já tive uma já atendi um cliente que teve um grande problema é desses links de afiliados que na verdade era follow e pela essa grande quantidade de links desse tipo acabou levantando uma flag do Google questionando o que que era isso né então para esse tipo de situação e rede de parceiros é uma uma quantidade muito grande de links é utilize o nofollow para links externos daí no caso ou quando for aquela aquelas referências contextuais de um artigo para alguma referência externa por exemplo você está falando sobre um conteúdo médico e você está apontando referências outros sites de referências sobre aquilo é utilize o o follow daí no caso porque você está indicando que aquela outra página também é boa sobre aquilo então é esse voto de confiança legal e outra coisa né quando a gente tem parceiros de link building a gente acaba fazendo uma troca de links mas a gente começa a fazer várias trocas então vários posts do meu blog tem vários links para o mesmo blog e a mesma coisa com ele né o blog do parceiro tem vários links para o nosso blog isso também pode chegar lá no Google e acender uma 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 red flag lá uma pode pode acontecer então é bom ter bastante cuidado ou nessa quantidade de links que vocês acabam trocando e sempre diversifique os seus parceiros né nunca utilizem poucos e sempre os mesmos então sempre diversifique legal mas o grande aí panelinha que está com a gente aqui muito obrigado pela presença mais uma vez a descrição da bio do autor que está presente em todos os textos do blog é pode ser considerado conteúdo duplicado não é como o na aquela outra pergunta se você saber o Google sabendo que aquela uma assinatura daquele 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 autor não não tem problema nenhum ele vai identificar que aquilo ali é sobre o autor é sobre a organização então ele não vai identificar apenas aquele trecho como conteúdo duplicado não tem problema legal boa muito bom é uma pergunta que o will developer me fez foi a essa aqui se eu criar um conteúdo original hoje neste momento e compartilhar em meu site e em seguida outro site copiar esse conteúdo o Google saberá que meu conteúdo foi publicado primeiro ou o Google proverá quem tem mais autoridade a probabilidade é de que o Google vá interpretar que o seu conteúdo é original porque ele foi publicado antes é claro que quando acontecem as situações de que você encontra o seu conteúdo é copiado em outro local você pode fazer uma uma requisição é para o Google para considerar isso para como se fosse um um alerta né você tá é dizendo ó copiaram o meu conteúdo então pode ser feito esse tipo de de alerta para o Google também mas a mas geralmente é o Google vai reconhecer quem publicou primeiro legal é como se você chegasse lá para o Google e falava ó esse cara copiou o meu conteúdo é não deixe ele ranquear ao menos acima de mim né exato legal é e também quando acontece isso para o cara fazer uma tag canônica para o seu conteúdo ele vai passar toda aquela relevância que ele teria para o seu texto certo isso exatamente essa essa solicitação de reconsideração do Google é sempre a última a última situação é sempre o o nível mais grave que você que você encontrou e não consegue resolver então que nem o Caio falou a canônica solicitar para para o outro site colocar uma canônica para você é o melhor também mas se nada disso acabar resolvendo é ou a situação pode ser adertado o Google desse caso legal sobre canônica ou a Joyce Santos perguntou como faço tag canônica de um post meu para outro post de site é uma a canônica o tag é uma tag que vai no HTML né é uma linha de código que você especifica para apontar é para qual página que que é a original de fato é daquela então você pode depende do teu do teu CMS por exemplo se for Wordpress e você utiliza o plugin o Yoast no próprio na própria configuração do post da página você pode pode apontar qual que é a qual que é a URL canônica qual que é o URL original se você não utilizar o plugin ou o Wordpress em si às vezes tem que ser feito manualmente no código né você tem que abrir o código HTML e dentro da seção red né o topo da do teu HTML você colocar manualmente esse escrito esse essa linha de código boa muito bom e a Lu Dantas fez uma pergunta muito interessante aqui se o PA e o DA do meu blog parceiro onde vou colocar o link de um post for menor do que o do meu blog isso pode me prejudicar? não não necessariamente porque cada site cada página tem o seu valor só porque ela você tá ele vai linkar pra um menor pra um com valor mais baixo não significa que ele vai te prejudicar não e é porque assim é até interessante essa pergunta porque você não aos olhos do Google se você tem só links super fortes super com indicativos super altos isso também acaba levantando desconfiança né então você utilizar links divulgar seus links em sites que tem valor menor também mostra que você diversifica esses seus links né que é é balanceado boa maravilha o Will Developer fez mais uma pergunta que ele percebe que quando coloca a tag canonical né no site às vezes o Google some a página dele dos rankings perguntou se isso é normal ou seja se eu copiar o conteúdo e colocar uma canonical do site da pessoa que eu copiei né é o meu site pode sumir das pesquisas a tag canonical ela funciona de certa forma como um redirecionamento né então você vai estar indicando que é o usuário pode acessar normalmente aquela página mas que a a url que deve ser exibida é a original então sim ele vai substituir no resultado muito bom boa muito bom tem uma pergunta também do Léo ele perguntou como é que ele pode saber no site dele quais são as páginas que tem a tag canonical é ele pode ver isso se se ele utiliza o WordPress CMS ele pode ver página a página quais são os a os posts né quais são as páginas que tem essa especificação preenchida se não ele pode dar uma olhada tanto pelo Google Search Console né a versão nova do Google Search Console já exibe quais são essas páginas que tem tag canonical preenchida e ferramenta outras ferramentas como por exemplo ScreenFrog que rastreia o teu site pode indicar também quais são essas páginas que que tem canonical e para qual que ele está canonizando legal o Ciderley fez mais uma pergunta depois de ter instalado o HTTPS né o certificado SSL eu preciso alterar no Search Console sim o Search Console existe por padrão o Google já vai reconhecer que o HTTPS é a versão padrão do teu site mas no Search Console você pode autenticar para a versão HTTPS e pode fazer a configuração da ferramenta para indicar qual que é a versão padrão né HTTPS WW ou HTTPS sem WW então depende da versão padrão que você utiliza Oi com WW sem WW preferência questão de relevância não vai mudar com ou sem WW o padrão geralmente é com WW então HTTPS WW legal boa o Isaí fez mais uma pergunta bem legal aqui ó deixar que outros sites publicam nossos conteúdos automaticamente via RSS ajuda ou atrapalha depende o pelo RSS como é um é como se fosse um XML vai publicar automaticamente é se tiver a Canonical apontando para você melhor boa claro que o é que a de novo aquela pergunta o Google vai reconhecer que você é o primeiro o que você publicou primeiro mas a Canonical vai transferir essa relevância e vai exibir para você é no resultado o o seu site a sua página boa muito bom e o Anderson ele perguntou o seguinte tem como ele saber tem alguma ferramenta que aponta os conteúdos duplicados no site dele tem sim o próprio site console já já pode ele indica qual o que tem de conteúdo duplicado e ferramentas como o SEMrush também podem podem ajudar boa muito bom massa o Ciderley fez outra pergunta com relação ao HTTP depois que você foi colocou o HTTPS lá no Search Console vale a pena você remover o HTTP? não mantenha porque qualquer situação você tem o registro você tem o histórico daquelas informações então mantenha legal boa muito bom e a Joyce perguntou onde é que ela pode alertar o Google sobre sites que copiaram o conteúdo dela? existe um link de de pedido de consideração disso é deixa eu ver aqui se eu encontro link e eu passo para vocês mas existe um link específico sim boa muito bom boa mais uma dúvida aqui ó da Joyce também que é bem legal é eu devo criar os dados estruturados na parte do autor em todos os meus textos todos os meus posts? desculpa desculpa dados estruturados? isso não necessariamente você é a informação que você quer destacar geralmente vai ser em post que você vai querer mostrar essa informação mas por exemplo na home você pode querer destacar informação sobre a marca então você pode pode fazer a marcação também boa boa e o canal Mãe que Viaja a gente até tinha respondido a pergunta dela mas ela falou novamente meu site está aparecendo não seguro como é que o HTTPS pode ajudar ela com isso Vensky? o HTTPS o Chrome vai identificar que o HTTPS é a versão padrão e a versão segura do site então ele não vai exibir aquela mensagem de erro para o usuário o usuário até consegue acessar aquela página é HTTP se clicar em avançado é clicar em eu quero ver mesmo assim e só que a probabilidade de um usuário comum ou às vezes até por conta da própria conexão da internet o usuário acabe desistindo não clicando nesse nesse meio então o HTTPS vai é um certificado de segurança então ele vai indicar que não tem nenhum problema e o Chrome não vai exibir essa essa mensagem de erro e não vai perder essa visita boa muita pergunta boa aqui galera a gente já está numa hora e vinte de conteúdo queria saber primeiro antes de responder mais alguma pergunta como é que está o conteúdo até agora o que vocês acharam a gente separou o tempo aqui né de um dos nossos maiores especialistas do nosso time que é o Guilherme Vensky e queria saber de 0 a 10 o que vocês acharam desse conteúdo a gente ainda vai responder mais algumas perguntas mas eu queria ter esse termômetro aí antes da gente finalizar antes da gente ir para a parte final aqui de perguntas e respostas manda para a gente para a gente saber como é que está se a gente deve continuar fazendo mais desse tipo de live que é um pouco mais técnica né que a gente fala um pouco mais sobre estruturas técnicas de SEO e coisas que são super importantes para a gente conseguir ter resultado e montar um site né ter um site que seja bem visto pelo Google que já vem ali com as melhores práticas é é muito importante a gente ter esse nível ali de informação entre o que vocês estão querendo e o que a gente está entregando beleza vamos lá Vensky mais algumas o pessoal falando aqui o Marcel Show 10 o canal Vida Leve Beleza falou perfeito embora tenha chegado tarde nota 10 mil excelente se derrei 10 mil valeu se derrei o pessoal gostou demais aí Vensky parabéns o José conseguiu assimilar 6 de 0 a 10 porque é muita informação eu vi aqui também o Isaí falou esse moleque é bom hein responde instantaneamente as perguntas está tudo na cachola um robot um robot.txt né boa boa tem uma pergunta muito boa aqui da do canal viagem em detalhes e ela falou o seguinte sou colunista de um blog que tem uma autoridade alta fica na home da UOL tem diferença se eu tenho um artigo que linka para o meu blog lá ou vinte artigos aumenta a minha autoridade e tem mais artigos sempre que você tem um mais links apontando para você é melhor só que é claro que existe um tipo de link por exemplo quando link rodapé né que é um link que digamos comum que vai em todas as páginas então o valor desse link acaba caindo né eles chamam de site-wide esse tipo de link então é claro que se for uma quantidade é pequena razoável não vai ter problema mas se for por exemplo um link que fica no rodapé no teu site que fica no rodapé do site e aparece de maneira geral o valor vai ser menor legal o Tininho perguntou aqui é possível postar a matéria no blog e no LinkedIn Pulse isso seria uma coisa boa pensando em IT o mesmo serviria também para outras outras plataformas como o Medium por exemplo né com certeza você publicar aquele conteúdo em outras plataformas que ajudam a divulgar a tua marca aquele teu conteúdo só reforça essa questão do EAT né claro que tem que ter um pouco de cuidado da que tipo de informação e linguagem que você está utilizando para cada canal né mas a princípio são super benéfico você divulgar esse conteúdo em outras redes legal e uma coisa né no LinkedIn Pulse a gente coloca conteúdo lá dentro existe alguma possibilidade de ser considerado um conteúdo duplicado talvez e talvez até a página do LinkedIn Pulse ranquear acima do nosso post do blog ou não? existe algum cuidado também né para a gente fazer? sim é possível existe claro que depende muito da resposta do usuário o que o usuário está do que ele clica né indicadores que levam para que o Google posicione melhor aquela página mas também é aquela velha história quem publicou primeiro? legal boa o Lucas Bess fez uma pergunta aqui que foi a seguinte eu vou mudar o meu site de provedor de hospedagem qual a probabilidade de eu perder ranqueamento no Google? é migração é sempre um momento delicado né então se se você tiver uma lista de se você não for mudar a URL né dentre as páginas o processo não é tão não é tão difícil né é um pouco mais tranquilo mas se muda a URL faça uma lista antiga né das URLs antigas do seu site e para qual deve fazer o redirect 301 que é o que passa a relevância para a versão nova da URL migração é um momento super delicado podem ocorrer perdas sim do que eu já presenciei de migrações geralmente essas mudanças você acaba tendo uma perda de 15 a 20% ali de visitas então com mudança de URL geralmente né porque se você está mudando de um servidor para outro é provável que o teu site fique indisponível por algum por algum tempo então pode ter essa perda sim então quanto mais rápida for essa migração menor o impacto negativo que você pode ter legal e quanto tempo mais ou menos você acredita que pode recuperar caso tenha essa essa queda aí no tráfego pode variar muito mas eu diria que é questão de entre 1 a 3 meses já começa a haver essa recuperação legal boa que vai ter um carregamento mais rápido exato quanto melhor for a migração que você fez né tanto a parte do redirecionamento garantir que nenhum dos links ficou sem o redirecionamento 301 e também que a qualidade do servidor novo é melhor do que o servidor antigo mas você pode ver os resultados até de crescimento do tráfego né exato de forma mais rápida vamos lá Bruno o canal HF informática perguntou o seguinte é verdade que um link para outro site dentro de um post tem maior valor quando é colocado no começo dele não necessariamente porque depende muito do contexto né do porquê que ele tá ali no na página só porque ela tá em primeiro ali na verdade não o google vai ler antes né porque o google lê de cima para baixo aquele código aquela página mas não necessariamente ela vai ter maior valor é porque depende muito do contexto legal o Eden Lopes perguntou variações de produtos como tamanho e cor é melhor criar novas páginas ou usar apenas uma e usar módulos para alterar essas variações isso pensando no e-commerce né sim é se o teu site você tem essa possibilidade de criar outras páginas e você pode utilizar a canonical para apontar para uma só uma original que você vai acabar posicionando só uma e sem que outras páginas concorram entre si e que mantém essa navegação do usuário entre essas páginas é é o preferível né se o teu CMS não comporta isso tente utilizar um módulo ou um um javascript que somente você não você não especifica qual é a cor qual que é o o o mais detalhes daquele produto mas que a url não muda então você na verdade vai ter uma só então depende muito do teu do teu site do teu SMS pô muito bom aí pegando mais um embalo aí nessas perguntas relacionadas a e-commerce né as páginas de filtros e características dos produtos estão sendo indexadas no Google e apresentando erros variados qual a melhor forma de corrigir tag canonical ou talvez ali no a canônica né ou talvez colocar no robots.txt é quando se se é por parâmetro que tá acontecendo o problema o preferível é você colocar esses identificar quais são esses parâmetros e colocar especificar eles no no site console se é um parâmetro que altera filtragem sua ordenação é preço então com com a configuração desses parâmetros no site console já deve resolver boa parte do problema é se não utilize canonical pra versão sem parâmetro muito bom não abro não boa muito bom a Joyce Souza fez a seguinte pergunta mito ou verdade conteúdo de redes sociais não indexam no Google olha mito e verdade né porque se se for uma rede social se for uma rede social que ele que é logada o Google não vai conseguir entrar então não não vai indexar ele não vai ler aquela página então se for deslogado vai vai conseguir ler por exemplo o linkedin pulse é uma das plataformas que ela fica publicada no Google então exato legal o Google é outro exemplo também né é que você publica na plataforma e como você não precisa não é seu perfil tá publicado o Google indexa boa é bom a Simone Prats falou aqui ó tem um cliente com blog de saúde estética cuidados com a pele emagrecimento acha que consigo ranquear como autoridade com todos esses temas ou devo ficar apenas em um desses segmentos se se o teu site fala só sobre sobre saúde só sobre saúde foquinha nesse nesse assunto se não não é ampli é sem ser autoridade naquele assunto claro que existem outras maneiras de você abordar abordar esses outros assuntos mas se o teu site é sobre sobre saúde beleza por exemplo foque nele foque naquele assunto naquele nicho boa vamos lá mais umas duas perguntas e galera sei que estão mandando várias aqui o Will Developer mandou várias aqui no final mas a gente vai responder mais umas duas perguntas e daqui a pouco a gente vai finalizar e lembrando galera quem ainda não se cadastrou na live dos milhões se cadastre porque toda semana tem conteúdos desse nível a gente sempre traz especialistas como nosso grande Guilherme Wensky trazemos outros parceiros também a gente entra em contato com outras empresas que a gente sabe que tem um excelente conteúdo para compartilhar com vocês e a gente tenta disponibilizar esse conteúdo de forma gratuita né é o que o Nil sempre sempre falou para a gente fazer e sempre fez em toda a sua história ele sempre disponibilizou o máximo de conteúdos de forma gratuita então por isso que a gente está fazendo esse projeto da live dos milhões vamos lá Bruno isso aí falando desses conteúdos com parceiros da próxima semana vai ser com um parceiro muito especial para a gente que é a Pluga eles vão falar sobre produtividade sobre a forma da produtividade ferramentas para utilizar para automatizar partes do marketing digital então pessoal se cadastrem no link que eu acabei de enviar que vai ser muito interessante esse conteúdo aí vou para mais uma pergunta agora então do YouDeveloper novamente obrigado pelo engajamento Will e ele perguntou o seguinte o Google gosta de uma página com muito conteúdo ou prefere linkagens sobre os componentes detalhes em outras páginas uma página com mais conteúdo porque você o usuário ele vai cair naquela página e vai conseguir ler sobre aquele tema então ele não vai ter que pular de uma página para outra claro que assuntos correlatos você pode linkar e explorar isso em páginas diferentes mas se você está falando sobre um assunto explore aquele tema naquela página Boa Pô legal HF Informática perguntou aqui é verdade que o Google só lê 250 palavras de um post? Não o Google pode ler muito mais isso varia até do que é chamado de Crawl Budget né quantas páginas ele lê especificamente o conteúdo em si ele vai ler todo o conteúdo daquela página todas as palavras daquela página mas é ele pode acabar lendo uma quantidade de páginas diferente Vamos lá Boa seguindo nisso a gente vai fazer a pergunta eu vou falar a pergunta que o Anderson fez aqui Qual o tamanho seria recomendado para um conteúdo em quesito de número de palavras? Pode variar porque é por exemplo se é uma dúvida que um usuário quer uma resposta rápida você pode utilizar já a resposta super concisa super rápida no primeiro cabeçalho para explorar esse tipo de posicionamento mas então pode variar de um segmento do tipo da pergunta o tipo de query que o usuário está fazendo que tipo de busca né qual que é o termo exato que ele está fazendo a busca para receber aquele resultado então não existe um valor exato nem aproximado né o que é legal de você acabar vendo é se se você tem um concorrente já tem algum site que que posiciona bem tente pegar mais ou menos esses primeiros colocados e tentar fazer uma média de quantos termos quantas palavras eles usam no conteúdo então você vai conseguir ter uma relação de quantidade com qualidade né claro que existem bilhões de outros fatores que podem influenciar nesse jogo mas fazendo esse comparativo fazendo essa média você tem um indicativo exatamente a gente já conseguiu posicionar conteúdos com uma quantidade menor né menos de mil palavras mas assim o que a gente já viu na maioria dos casos é conteúdos entre 1.800 e 2.500 3.000 palavras eles tendem a posicionar muito melhor então mesmo que não tenha um exato é bom você verificar e verificar o que é só para busca concorrentes que estão bem posicionados a gente sabe que conteúdos que tem uma quantidade maior de palavras eles tendem a ter resultados melhores boa então só mais uma dúvida rápida aqui também que eu gostei do Reinaldo Oliveira quando eu indexo um novo post no meu blog né eu devo indexar os dois com www e sem www é com e sem www acaba sendo uma duplicação então você fazer o redirect da versão padrão pro teu site é o preferível se você utiliza por padrão a www faça o redirect daquela url sem para com www ou se não se você não conseguir fazer esse redirect coloque pelo menos a canonical boa galera bom acho que fechou né já respondemos aqui mais de meia hora de perguntas queria agradecer novamente a presença de todos vocês queria agradecer imensamente a presença do Guilherme Vensky e do Bruno também mas o Guilherme é um dos nossos especialistas ele cuida de vários clientes nossos né Guilherme e assim esses mesmos aspectos que ele compartilhou com você é o que a gente acaba acompanhando ali no dia a dia dos clientes principalmente relacionado a essa parte de autoridade de expertise da confiabilidade dos sites então a gente quis trazer para vocês aqui esse ponto que está ficando cada vez mais crítico e a gente sabe até 2020 2021 isso vai ser um dos grandes fatores até para prevenir o Google de notícias por exemplo como fake news sites que tem pouca confiabilidade que divulgam coisas que não tem nada a ver a gente já viu vários exemplos ruins como esse de tipo sites que não tem um conteúdo é mentira né uma coisa que está lá que não é verdade e que pode afetar tanto a saúde financeira como a saúde mesmo da pessoa entre vários outros aspectos então essa parte é muito importante por isso que a gente quis trazer para vocês e eu queria agradecer Brunão mais uma vez por estar acompanhando aqui a gente e Guilherme muito obrigado mais uma vez pela presença eu que agradeço oportunidade aí sempre é legal participar da live discutir com o pessoal sempre bom conversar boa valeu pessoal galera valeu muito obrigado espero vocês na próxima live dos milhões e vamos em frente porque tem muita coisa para a gente fazer para conquistar o topo do Google vamos lá galera rumo aos milhões valeu pessoal valeu